Fazendo a aplicação travada por corda com o tempo em 60 Seria isso aqui Uma nota por tempo em semínima Para baixo, para cima Conseguindo coordenar Vai subindo a 1.82 vai Sempre alternando 4 semínimas por corda Sempre a mão esquerda está abafada Se está saindo esse som Se fosse encocheia é a mesma coisa Sempre ir de volta completo Encocheia, duas por tempo 4 grupos de encocheia Sem encocheia Tercina Tercina tem que tomar cuidado com o sentido Do assento É para um primeiro Para baixo Outro é para cima Dois grupos assim 1, 2, 3, 1 2, 3, 1 Baixo Simba Baixo Simba Baixo Simba As outras cordas é a mesma coisa Fazendo um grupo só de uma tercina por corda Um grupo Sem encocheia 3, 4 4 notas por tempo Vai ficar um tempo travado por corda também 1, 2 minutos Não precisa estar com a distorção no momento Mas isso seria um outro tipo de estudo Abafando também poderia ser Vai sempre começando com o tempo abaixo Pegando o tempo lá para cima Em 120 1, 2, 3, 4 Sempre coordenando Tempo mais acima Em 155 1, 2, 3, 4 Sempre alternado E subindo gradativamente também Então isso foi um estudo de paletada alternada